Olá caríssimos participantes do 60º Congresso Brasileiro de Química, o CBQ, eu me chamo Carlos Tomé Ferreira da Silva Júnior, sou estudante do curso de licenciatura em Química na Universidade do Estado do Amazonas, Campus Parintins, e juntamente com Adriane Cidervalde Carvalho, Karine Figueira Alfaia, professor mestre Pedro Campello de Assis Júnior e professora doutora Célia Maria Serrão Eleutério, elaboramos o trabalho que tem como tema Instrumentação para o Ensino de Ciências e Química, fomentando o processo de formação inicial de professores durante a pandemia Relato de Experiência. Este relato de experiência está vinculado à disciplina Instrumentação para o Ensino de Ciências e Química, ofertada durante a pandemia no curso de licenciatura em Química. As atividades desenvolvidas tinham como finalidade preparar, dar subsídio e fortalecer o processo de profissionalização de futuros professores, utilizando materiais alternativos e do cotidiano dos estudantes. Materiais e método. O estudo se sustentou no empirismo, na observação e experimentação, o método indutivo. Esses dois princípios admitem que é possível integrar os conhecimentos adquiridos no processo de formação inicial, assim como permite compreender melhor os fenômenos através das atividades práticas. Para atender à proposta da disciplina, foram realizadas cinco atividades fundamentadas nos princípios epistemológicos do método experimental. O locus da pesquisa foi no distrito de Vila Cândida, no interior do município de Barreirinha. Resultado, as atividades teóricas e experimentais desenvolvidas na disciplina Instrumentação para o Ensino de Ciências e Química, nesse momento de pandemia, nos ajudou a pensar e refletir sobre o processo de formação inicial de professores e sobre a prática dos professores regentes e formadores. As aulas teóricas ministradas pela professora formadora nos fez compreender a importância de se estabelecer um diálogo sobre o que se ensina na escola e na universidade com o que se vive ou aquilo que se apresenta no nosso cotidiano. Essas são as imagens das atividades que foram realizadas. A primeira foi a produção do polímero com a matéria-prima regional, o ariá, que é uma planta de folhagem densas e raízes tuberosas, consumido tradicionalmente pela população cabocla ribeirinha e indígena da região amazônica. O segundo experimento foi a produção do sabonete esfoliante, que utilizamos a borra do café, o terceiro foi a produção do sabão com a reutilização do óleo de cozinha, o quarto foi a produção do papel semente com a borra do café e o quinto a produção do álcool com o ariá. Como vocês podem observar aí na imagem, os resultados das nossas atividades, o papel semente com as sementes do tomate já germinadas, o sabonete esfoliante da borra do café, o álcool e o polímero que foram produzidos do ariá, vemos aí o plástico biodegradável, o terte-chama comprovando a produção do álcool e o sabão em barra da reutilização do óleo de cozinha. Para abordar alguns conceitos relacionados com a química, organizamos uma proposta de ensino para auxiliar o professor regente no retorno das aulas presenciais, utilizando materiais alternativos e matérias-primas regionais. Esta é a proposta de ensino que foi elaborada, nela contém os eixos temáticos, as competências, as séries que podem ser desenvolvidas no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, as habilidades de cada série, os conteúdos e os procedimentos metodológicos. Como vocês podem observar aqui no vídeo, ela não está nítida, mas se vocês consultarem o artigo, nele dá para compreender direito qual foi a estrutura utilizada para a elaboração desta proposta de ensino. Conclusões. As atividades experimentais descritas neste relato mostraram que é possível ampliar o conhecimento do estudante, tomando como ponto de partida os saberes construídos em sua trajetória de vida. A proposta de ensino desenhada para ser desenvolvida com estudantes do ensino médio, pretende valorizar a experiência extraescolar e sobretudo estimular o licenciando professor formador e regente a aprimorar a prática pedagógica e fortalecer a identidade profissional no exercício do trabalho docente. Essas são algumas de nossas referências, este é o meu contato e muito obrigado pela atenção e bom congresso a todos.